Marlon Araújo está por aqui porque ontem nós tivemos bola rolando pela Copa do Brasil. E aí Marlon, não deu para o CSA, né? A gente sabia que a missão era muito difícil, mas de novo perdeu, né? Não conseguiu nem fazer um golzinho lá contra o América. O que aconteceu? É verdade, Edson Moura. Boa noite. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Alagoas, despedida do futebol de Alagoas da Copa do Brasil. Copa do Brasil que teve Asa, teve CRB e teve CSA. Ambos já estão confirmados para a temporada do ano que vem. Mas ontem o CSA precisava fazer quatro gols para classificar e eliminar o América lá em pleno independência. Mas não foi isso que aconteceu. Com três minutos, o CSA já estava perdendo e viu o adversário ampliar sua vantagem. No placar agregado, 5x0 para a equipe do América, deixando qualquer tipo de contestação... Questionamento, né? Questionamento pela classificação. Foi uma classificação com muita tranquilidade. Fez 3x0 em Maceió, 2x0 ontem lá no Independência. E a gente mostra aqui os gols da partida. Coloca aí na tela. Vamos ver lá o jogo. Olha aí, logo com três minutos, uma jogada de envolvimento. Quatro contra três. A bola vai voltar aqui no Índio Ramírez. E o colombiano bate, tem um desvio e a bola vai morrer lá no ângulo. Três minutos. Aquilo que o Moza tinha de planejamento de tentar sair na frente, não aconteceu. Aí o Cauê, garoto da base, faz o giro. O Pedrinho bate, é travado. E aí com muita categoria, o Rodriguinho tira, olha lá, ele tira. Bota o goleiro no contrapé, se voltar, vai lázinho na coluna. Grande bola. Só quem faz isso é Zeca, BN. É, faz, faz. É, quem consegue fazer essa bola. Agora sim, Marlon. Claro que tem que dar méritos ao América, que faz uma boa campanha, inclusive, na Série A, surpreendendo muita gente. Isso. Tem um bom time. Está no G4. Está no G4. E conseguiu o Pix Detson Moura. Três milhões na conta. Três milhões na conta ontem. O Pix foi para comer pão de quente. Depois de vencer o CSA, eliminar o CSA, agora o CSA volta as atenções para a Copa do... Campeonato Brasileiro da Série B, melhor dizendo, já que a Copa do Brasil, o CSA foi eliminado. Foi o último a ser eliminado, foi quem foi mais longe. Mais longe, garantiu mais verba também, garantiu mais Pix. Mas vamos mostrar aqui o porquê dos lances. Olha só aquela jogada do gol que eu falei quatro contra três. Sim, sim, sim. Lucas Cal, Índio Ramírez, Gustavinho e Raul Cáceres. Contra Gabriel Hernandes e Augusto. O Osvaldo, que foi a novidade do Moza, jogando como meia por dentro, não faz uma recomposição tão satisfatória. Então o Moza tentou fazer uma surpresa colocando o Osvaldo por dentro, o Gabriel mais atrás para fazer uma qualificação na saída de bola. Mas não deu certo. Mas não deu certo. Coloca na tela o que é que ele queria, a próxima imagem, o que é que ele queria fazer? Empurrar o América para o seu campo. Ele baixava o Gabriel entre os zagueiros e aí projetava o CSA, mas o CSA não conseguia entrar. Ele tinha bola, circulava, mas não conseguia passar pelas duas linhas de quatro do América. E aí no segundo tempo, onde o CSA melhorou, pode colocar a próxima imagem, ele fez o comum. Ele tirou o Osvaldo, tirou o Giva, deixou o Gabriel de volante, mas fez um meio campo para equilibrar. E aí, igualando, espelhando o meio campo do América, o jogo ficou mais competitivo, mas nem assim o CSA conseguiu vencer a sua principal deficiência, Edson Moura. O momento de atacar. O momento ofensivo. Mesmo quando ele foi muito bem contra o Sport, ele venceu por 1x0. Então, esse momento técnico de Bruno Mezenga, de Dalberto, Felipe Augusto, no banco, Lucas Barcelos, que protagonizou a tomada de decisão errada contra o Vasco. Os jogadores estão precisando de apoio do Moura, de dar uma moral, mas acima de tudo, elevar o nível técnico dos jogadores. E como você falou, por mais que o Moura tenha ido para lá com uma ideia, quando você leva um gol aos três minutos, fica difícil você consertar ali, ou refazer esse cálculo, né, Marlon? O que a gente falava lá no Paraná do Sérgio Futebol Clube é que o torcedor estava esperando uma melhor performance dessa deficiência que o CSA tem, que é do momento de organizar e finalizar. É um time que até cria, mas finalizava mal, mas ontem não. Diferente do jogo contra o Vasco, onde a gente viu um time competindo contra o adversário, discutindo o jogo, ontem não. Ontem o CSA foi presa fácil e viu com tranquilidade a equipe do América, em alguns momentos, deixar o ritmo de treino. E aí o Mancini foi inteligente e colocou a meninada. Os dois que fizeram o gol são jogadores oriundos do Sub-20. O Rodriguinho, que fez o gol, e quem fez a jogada do gol, que foi o Cauê. Então, essa foi a característica de um jogo onde, aqui em Maceió, praticamente havia decidido essa classificação quando venceu por 3x0. Agora, o foco total na Série B. E como é que a gente está de agendinha para esse final de semana? É só sábado, os dois jogos, né? Os dois jogos sábados. Então, sábado, 11 horas, o CRB vai jogar contra o Criciúma lá em Santa Catarina. E, à noite, o CSA recebe o operário de Ponta Grossa do Paraná, aqui no estádio Rei Pelé. É sábado, a agenda do futebol, mas sexta a gente já está escalado no futebol do Porto. Sim, é importante. Pode estar de folga na quinta, mas nem a sexta estaremos aqui. O P1 já me escalou. Abraço. Obrigado, Marlon. Um abraço. Marlon Araújo com a gente aqui, sempre com o futebol. E lembrando que sexta-feira é dia do futebol, que o povo comenta. Se você quiser fazer uma pergunta para o Marlon, manda para a gente. Pode ser um vídeo, né? Ou pode ser escrita também a pergunta, mas se for vídeo vai ser bem legal. O nosso WhatsApp é o 30237580. Através do WhatsApp, você manda a pergunta e o Marlon responde para cá, tá? Para a gente, tá? Aproveita e manda já amanhã, tá? 30237580. Qual a pergunta que você quer fazer para o Marlon Araújo sobre o CRB, sobre o CSA, sobre o ASA, sobre o CSE? Os times que ainda estão exatamente em campo, representando a Lagoas, tanto na Série B como na Série D.